Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos aqui com essa bela coleção da escala 1x18, é rapaziada, vou estar mostrando para vocês aqui Todos esses que já estão aqui, que vocês estão vendo, tem vídeo aí no canal, tá galera? Então, dessas escalas 1x18 só estava faltando a Fórmula 1, né, do Luiz Hamilton da escala 1x18 Mas eu acho que não tem muito a ver com essas miniaturas aqui, né, então por isso que eu não pus, porque são de carros de rua Colocar uma Fórmula 1 aqui, não sei se seria adequado, né, mas também o título é adequado Porque é a escala 1x18, né, é a Fórmula 1x18, não sei, mas por fim das dúvidas não coloquei ela aqui Então essa é toda a minha coleção da escala 1x18, eu vou estar mostrando para vocês Desde já, gostou desse vídeo? Nos apoia aí, dando aquele like para o canal ter engajamento, tá galera? E outras pessoas poderem conhecer essas maravilhas aqui, ó Então se você gosta, compartilha, comente aí o que você achou essa bela coleção da escala 1x18 Tá bom galera? Bom, aqui nós temos, nós temos, era para ter 11, não, era para ter 12 Mas temos 11 aqui, certo? 2, 4, 6, 8, 10, 11 Era para ter 12, mas temos 11 aqui Então eu vou estar mostrando essas 11 belas miniaturas para vocês Acompanhe aí Música 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 Galera, galera, essas belas miniaturas vai fazer já 3 anos que eu estou com elas, tá? Então, ah Leonardo, quanto você pagou? É, o preço que eu vou passar para vocês é defasado Mas essas daqui foi de 400 a 500 reais cada uma, tá? Exceto a Export azul, que foi 1.000 reais, né? E a laranja, que foi 650 na época E claro, a picape, que foi 1.200, que agora deve estar uns 2, 3.000 reais, tá galera? Acho que 3.000 reais estou exagerando Mas até uns 2.000 aí chega Umas miniaturas dessa aqui hoje em dia, por causa da alta do dólar, tá valendo uns 1.000 reais cada uma Então tá valendo uma grana, né? Ainda acha, né? Um gato perdido aí, um outro por uns 800, 600 Aí é bem raro conseguir nesse preço Mas na época foi uns 400 mais ou menos cada uma Ah claro, o Fusca também, né? O Fusca é caro pra caramba Tá na faixa de quase 2.000 reais também Aquele Fusca Então essa é a minha coleção Vou pegar aqui a câmera Pra escala 1x18 Foi que eu tive que pôr aqui na sala Vocês estão acostumados a eu gravar ali no estúdiozinho, né? Mas infelizmente, galera, o tamanho, né? A escala é grande, não cabe Tive que alugar aqui a mesa da sala Pedir autorização pra esposa Mentira, nem falei nada pra ela Vai me bater com esse vídeo aqui Que eu enchi de miniatura aqui A mesa Tô brincando Tenho certeza que ela não liga, né? E tá aí, ó Essa bela coleção Que bonita, né? Bonita de ver, né, galera? Da escala 1x18 Pra quem gosta de colecionar essa escala, galera Tem que ter espaço Tem que ter espaço porque ocupa mesmo, ó Pra vocês avaliarem aí, ó Quase completou a mesa, né? Quase completou a mesa, então Esse tipo de miniatura exige, né? Muito espaço Essa picape aqui é muito interessante Ela montou com o cabinho aqui, né? Pra gente conseguir abrir Mas ela abre aqui, ó A tampa O combustível Abre também aqui A caçamba Abre as quatro portas Ela é muito completa Tem vídeo dela aí no canal Eu não vou Entrar em detalhes Porque eu fiz um vídeo muito detalhado Dela aí no canal Tem a Mercedes Essa aqui foi as últimas que eu adquiri, né? Foi essa Mercedes E o Fusca Foi no começo desse ano Já paguei bem caro Esse aqui já Chegou aí na faixa de uns mil Então, pra vocês ver Pra vocês observarem Como valorizou, né? Por causa do dólar aí Então tá bem caro Essa daqui foi uns 400 450 Mas é isso que eu falei, né? Não dá pra ter base Porque os preços mudaram bastante Tá muito caro, né? Na época que eu paguei Comprei na hora certa Vamos colocar assim, né? O escortão aqui Muito top Infelizmente a tinta dele aqui Tá cheia de porosidade Logo lá Vou ter que mandar Ou só fazer esse capô Ou eu troco toda a cor dele Tava pensando em pintar ele de amarelo Não sei se ia ficar bonito Futuramente aí Trocar toda a cor dele Esse aqui é bacana pra caramba Que você tira aqui, né? Olha, ele vira conversível Aí ele vem com essa peça Você encaixa aqui Olha lá Deixa eu ver se eu consigo encaixar com uma mão só Que eu tô segurando a câmera Acho que eu não vou conseguir encaixar, né? Mas Deixa eu ver se encaixou É, aparentemente parece que encaixou É, agora acho que encaixou Olha lá Que bacana Abre aqui, ó Porta-mala Galera, é completa Escalam por 18 Ela abre tudo Mexe as rodas Mexe o volante Tem amortecedor Então é bem completa essa escala Não é à toa que é caro, né? Esse fusca aqui é sensacional Bacana Tem vídeo dele aí também Completaço no canal Export também Abre tudo Até os bancos afastam É, é muito bacana, galera O Honda também Até o tanque de combustível Abre Ou Cruze Muito bacana São umas belas miniaturas Da escala 1x18 Esse aqui é um sedã também, né? É o Cruze Sedan Muito bacana, né, galera? É isso aí Essa é Os meus carros Da escala 1x18 Teto solar da Export Abre Dessa também Abre Levanta, aliás, né? O do Civic também Levanta Do Cruze Não levanta Do Cruze, né? Não sei porquê Mas não levanta Desse aqui Levanta Do Sedan Sedan levanta Esse aqui Tem um teto Mas é É só É só enfeite, né? Não mexe É isso aí Esse aqui também Só um acrílico Também não mexe Esse corte Vem com o Steppe Olha que bacana Olha lá Aqui por dentro Olha Muito bacana, né, pessoal? Escalando por 18 É fantástico Só que Felizmente É aquilo que eu falei Você tem que ter Você tem que ter espaço Não é coisa Que hoje em dia É difícil Tem que ter bastante espaço Para ter essa bela coleção Então Para mim está ótima essa escala Aqui Eu não quis aumentar mais Além do preço Que está muito caro Não tem condições De estar colecionando Infelizmente Devido ao valor Está muito caro Mesmo, galera Subiu demais os valores E eu não tenho condições De estar aumentando Essa coleção Pelo menos por enquanto Mais para frente Se o papai do céu abençoar Quem sabe, né? Mas é uma escala Que eu gosto muito Eu até queria ter mais Confesso para vocês Mas infelizmente Eu estou na escala 1x43 Que é bem mais barato, né? É isso aí, galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Essa é a minha coleção Da escala 1x18 Deixe seus comentários E estamos aí Para até o próximo vídeo Fique com Deus E até mais Tchau, tchau Fuuu Tchau